Quinta ao vivo Voltamos aqui nesse bate-papo edificante, segundo bloco, Quinta ao vivo hoje com a nossa irmã Jéssica Vargas de Caxias do Sul uma jovem, recém-casada, vamos dizer assim, 23 anos para compartilhar um pouquinho agora conosco sobre submissão e autoridade compartilha conosco, nesse trabalhar todo de alegria que vem do Espírito Santo, como conviver com as determinações e ordenanças de Deus para que venha produzir essa alegria em obediência e submissão conta para nós um pouquinho do teu dia a dia até porque muitas jovens querem casar muitas irmãs, realmente a gente sabe, tem um sonho no casamento mas eu vejo assim como é importante que seja na direção do Senhor para que haja realmente a concessão dessa pleno fluir do Espírito Santo segundo o propósito de Deus com aquele casal pelo qual Deus, enfim, realmente tem um propósito com cada um e acaba unindo duas pessoas mas que tem que ser realmente a pessoa que venha do Senhor e muitas vezes as pessoas, não, mas eu orei mas as pessoas nem fazem um jejum Senhor, meu Deus, você não me manda não, apareceu o primeiro pensamento que vem essa aqui é que eu vou casar então eu digo orar orar sim, de realmente buscar Deus entregar para o Senhor testificar, enfim, é coisa que vai acontecer você vai ter uma certeza plena, uma paz não vai ter angústia, não vai ter ansiedade não vai ser naquela afobação, naquela pressão e daqui a pouco, quando não é de Deus você está manipulando uma situação então são vários sinais que Deus em um período de oração você vai poder identificar as coisas que são do Senhor ou não porque a paz seja o árbitro do vosso coração está escrito lá, Colossenses 3, 15 para que isso venha a ser realmente um parâmetro de vida e de direção do Senhor para cada um de nós mas aí, Jéssica, 23 anos é com parte do casamento e obviamente que tem a tribulação e como é que é o dia a dia da casa em relação a seguir a direção do marido tem situações assim que talvez você não concorde daí surge alguma situação de discussão como é que flui dentro de casa Amém a palavra diz que melhor é serem dois do que um Amém então como o irmão compartilhou a gente sempre tem que orar a gente precisa jejuar e pedir se realmente é da vontade de Deus para nós não agirmos no impulso e nós fizemos isso nós jejuávamos acho que era uma vez por semana a gente clamava e pedia para o Senhor testificar e encaminhar tudo direitinho para que a gente pudesse tomar posição porque a gente sabe que quando a gente toma posição Deus nos honra então Deus pode nos abençoar então quando tudo é dirigido pelo Senhor Deus faz o resto Amém eu preciso apenas testificar na palavra clamar a Deus né se é da vontade de Cristo Deus vai acrescentar assim como a gente já teve compartilhando que a gente precisa buscar o reino e as demais coisas serão acrescentadas e o casamento ele é algo divino Amém que a gente precisa realmente se submeter o marido ele tem que ser a autoridade dentro do lar e o que eu mais ouvi principalmente assim de pessoas que são gentios de conhecidos diz assim como é que tu vai casar tu é tão nova tu vai perder a tua vida inteira casando mas a gente sabe se a palavra diz que melhor é ser em dois do que um glórias a Deus por isso Amém então se há o sentimento no coração dos dois por que não casar né por que não ter um relacionamento e logo depois também ter o fruto que são os filhos né então o casamento é algo assim que nós precisamos na verdade nos colocar muito assim em oração né clamar muito a Deus pra que ele possa fazer com que a mulher ela seja submissa né e eu questão vamos dizer assim financeira foi até tranquilo assim quando eu trabalhava eu recebia meu salário e eu entregava pra ele administrar pra mim tudo certo só que depois que eu saí do meu secular aquele valor que eu recebia aquilo não existiu mais então eu tinha o valor ali que eu pegava aquilo ali me supria vamos dizer assim eu entregava nas mãos dele ele administrava mas eu sabia que eu tinha como ajudar de alguma forma né eu recebia então ah tô conseguindo ajudar mas agora que eu estou só em casa a oração teve que dobrar porque se eu preciso de algo eu vou precisar clamar a Deus em primeiro lugar pra que ele possa abençoar o meu marido meu marido ele tenha as condições necessárias pra me abençoar então às vezes às vezes a gente peca muitas vezes de não clamar a Deus em primeiro lugar e pedir pra que ele possa abençoar a vida do marido é assim que tem que ser a nossa oração as mulheres tem que orar pro marido pra que ele seja abençoado inclusive no site Pão de Judá tem uma oração que é ajuste matrimonial bem lá no finalzinho tem a oração de Abigail então todas as esposas que querem ter um casamento bem sucedido que querem ser submissas que querem que os seus maridos eles sejam prósperos abençoados tem que ir lá no site tem que fazer essa oração inclusive lá diz que é importante fazer essa oração todos os dias pra que o marido ele seja abençoado porque esse pra mim foi bem difícil essa parte de você depender totalmente você não ter como ajudar financeiramente mas o meu papel dentro do lar é oração então o que eu tenho que fazer todos os dias de manhã é orar pra que ele seja abençoado e que Deus ele possa dar as condições necessárias pra que ele seja o mantenedor do lar pra que ele possa abençoar a casa a família né e é assim e nada melhor do que nós termos essa experiência de submissão total a Deus e ao marido então isso trabalha também a nossa fé né então a gente vai precisar dobrar muito o joelho e clamar a Deus pra que ele possa gerar essa unidade né porque eu não tenho o que fazer naturalmente então o meu papel a única coisa que eu preciso fazer é apenas orar é só o que eu tenho que fazer não tem outras coisas porque se Deus é que acrescenta eu tenho que confiar apenas em Cristo né então Cristo ele vai ser o supridor porque Cristo ele é meu marido em primeiro lugar então eu preciso ser submissa a Cristo e ser submissa ao marido e eu digo que é uma bênção essa experiência do casamento é uma bênção porque Deus ele assim ele tem acrescentado muito assim eu vi que eu cresci muito espiritualmente assim não tem nem como explicar o quanto eu cresci espiritualmente e tenho me alimentado de Cristo depois que eu eu assim fiquei só no lar só cuidando da casa né e é uma experiência maravilhosa quando é tudo direcionado por Deus tem as tribulações tem mas quando um cai o outro vai lá levanta um se ajuda e é assim que tem que ser então hoje os casais eles passam por muitas dificuldades porque não tem Cristo em primeiro lugar você precisa ter Cristo em primeiro lugar pra que ele possa suprir muitas vezes o vazio que tem dentro de nós porque se eu casasse com a expectativa de ser suprida eu seria muito frustrada muito frustrada mesmo de casar querendo só receber mas eu aprendi que no casamento você não casa pra receber mas você casa pra dar então eu preciso me gastar eu preciso me dar eu preciso me negar mesmo assim pra que Deus ele possa abençoar o matrimônio mas é é uma benção eu glorifico a Deus porque já fazem dois anos e três meses então a gente se encasou super novo né mas Deus ele tem suprido ele tem abençoado e nessa caminhada né de submissão e autoridade obediência a Cristo e as determinações do Espírito Santo né no matrimônio que os irmãos conheceram antes de casar né você realmente e o Juan receberam as instruções de Deus graças ao Senhor né Todo-Poderoso que escolheu a cada um de nós e nesse processo todo de busca e de obediência a Cristo qual é a tua maior dificuldade hoje? Bom a minha maior dificuldade e que eu ainda luto assim constantemente é na questão da rejeição eu sempre compartilhei que essa questão da rejeição sempre foi uma fraqueza que eu tenho mas não é algo que a gente que a gente quer mas é algo que quando lá em Salmo 51 diz que iniquidade me concebeu minha mãe então nós nascemos em pecado então isso vem de de muitas gerações né então aí a gente acaba tendo esses sentimentos que eu vejo que materiais que me ajudaram muito e eu sei que me ajudaram muito mesmo assim que Deus ele venceu uma grande parte uma boa parte na questão da rejeição porque assim eu não suportava ouvir falar assim muito grosseiramente me dar uma ordem assim meio não que fosse algo rude isso mas eu ficava amargurada aí eu já me fechava era motivo já pra eu ficar braba e não não conversar mais e os materiais que me ajudaram foram a injustiça a injustiça da parte de Deus e rejeição do orcurável que foi um material que eu li o segundo capítulo eu fiquei muito braba eu não consegui ler até o final eu li assim o segundo capítulo eu fiquei uma semana sem ler pra depois eu conseguir retomar porque eu vejo que são sentimentos que foram alimentados durante a nossa vida né e muitas vezes os jovens eles querem se suprir com coisas do mundo coisas naturais então quando você tem um relacionamento Deus vai precisar trabalhar então Deus ele vai trabalhar nessa área e é uma área que Deus ele tem trabalhado que as vezes porque a rejeição ela traz muito a carência traz o egoísmo né de você quer só pra você você não não sabe dar então é uma dificuldade que eu tenho mas Cristo já venceu grande parte assim mas eu peço graça pra Deus todos os dias eu tenho costume de ler esses materiais diariamente e Deus ele consegue me dar graça porque quando a gente se afasta da mesa quando a gente se afasta de Cristo e dos materiais a gente vê que aquele crescimento espiritual que Deus ele te deu e aquilo ali pode ser perdido se a gente esquece de meditar na palavra se a gente esquece de orar então é como eu sempre compartilho assim que quando você tem um um ferimento você exemplo ferimento na mão você machucou ali você precisa fazer um passar remédio todos os dias você precisa passar botar um curativo ali todos os dias e tem áreas que que satanás ele vai sempre nos tentar que é as nossas fraquezas então se eu sei onde a minha fraqueza onde eu posso cair que é transgredir contra Deus e no casamento também eu preciso estar todos os dias buscando na TV menorar lá tem a busca coloca rejeição tem um monte de vídeos lá que vão poder ajudar as pessoas que passam por sérios problemas no casamento então aquela ferida ali pra mim ela precisa ser suprida todos os dias eu preciso passar o remédio eu preciso cuidar pra que eu não venha cair nessa cobiça que dizem em Tiago que a gente é tentado pela nossa própria cobiça e satanás sabe onde ele pode tocar o dedo claro que é tudo com permissão de Deus que satanás é a vara de Deus mas eu preciso vigiar então se Deus me deu a graça de ter esses materiais eu glorifico muito a Deus por esse manancial que ele tem de materiais e CDs e DVDs porque eles podem me trazer a cura então essa é uma dificuldade que eu tenho mas Cristo ele venceu bastante amém amém Jéssica você falou ali da rejeição a irmã falou também da amargura e realmente tem esses dois livros o dano da amargura um livreto com a capinha amarela e também o rejeição dor curável tem uma capinha vermelho escuro com coração no meio da editora vento sul que você pode acessar o site agora e adquirir já esses dois livros através do editoraventosul.com.br editoraventosul.com.br ou na livraria da sua cidade mais próxima entre em contato com o distribuidor local entre em contato com o nosso irmão presbítero para que possa proporcionar esse arranjo de você ter esse material o mais rápido possível para que você tenha esse crescimento em vida e que tenha a disposição o remédio a cura que vem do espírito para combater aquele espírito especificamente que tem atacado nessa área mas conta um pouquinho para nós como é que é nesse dia a dia do cristão de querer realmente fazer a vontade do pai em meio a essas dificuldades que cada um tem porque em mim isto é na minha carne não habita bem algum então todos nós aqui temos dificuldades não habita bem algum em nós dificuldades em obedecer e compartilha sobre o perdão Amém Bom a gente sabe que o perdão retido quando eu não libero o perdão e quando eu não peço o perdão ele pode causar muitos problemas físicos também isso até a ciência já disse que se você não libera perdão você pode causar muitas dificuldades na sua vida né e o perdão assim eu sou muito quebrantada nessa parte porque tem muitas coisas que eu erro várias vezes assim são coisas pequenas e que muitas vezes eu vivo pecando naquela área e aí eu vou para o roito me perdoa me perdoa porque mas eu já pedi várias vezes já perdão sobre aquela situação mas é algo assim que as vezes se levanta e brota dentro de mim que eu tenho que ir lá e eu tenho que consertar e as vezes eu até fico constrangida ó me perdoa de novo porque eu errei mas o Senhor vai dar graça porque Ele é o nosso Senhor e Ele nos ensina é que a gente precisa a gente precisa se expor a gente precisa pedir perdão liberar perdão e isso é importante então assim tem até uma experiência que eu tive em relação ao perdão que foi quando eu trabalhava eu já estava aclamando ao Senhor e pedindo para que Deus me tirasse do trabalho porque eu queria trabalhar para a obra e aí eu lembro que foi eu já estava na empresa fazia dois anos e meio e numa segunda-feira Deus me tocou assim de eu levar para o meu trabalho o livro A Injustiça da Parte de Deus e eu li e aí naquele capítulo falava que eu tinha que aprender em viver em ambientes agressivos e aí eu amei né daí fiquei assim porque quando a palavra vem tu já sabe que a tribulação vem e daí neste mesmo dia teve uma colega de trabalho que ela veio ela me xingou ela falou assim horrores para mim e eu fiquei muito mal mas muito mal mesmo e engraçado ela falou algo que eu não tinha feito Deus sabe que eu não tinha feito nada e eu estava com a razão se eu olhasse eu estava com a razão mas o que que Deus me levou a fazer isso passou na segunda-feira passou terça-feira na quarta-feira da mesma semana Deus pediu para mim fazer um jejuar por ela eu resisti muito eu disse não eu não vou resistir olha o que ela fez ela me xingou na frente da empresa inteira então assim muitas pessoas viram vai isso trabalha na rejeição também né aquilo brotou algo dentro de mim e aí eu resistia a Deus até as oito e meia da manhã mas daí eu senti assim se eu não jejuasse por ela naquele dia eu ia ficar muito mal e aí eu jejuei eu jejuei por ela eu orei eu disse Senhor Tu sabe que eu não quero perdoar Tu sabe o que ela fez porque eu tenho razão porque ela me expôs e assim na terça e na quarta-feira ela é grosseira assim bem bem rude e isso é algo que me machuca muito né acho que até pelo meu temperamento ser melancólico então eu jejuei aquele dia e o mais engraçado que no final daquele dia do jejum ela veio até a cozinha onde eu estava eu não consegui falar com ela mas eu senti um amor tão grande por ela que me deu vontade de abraçar ela aí eu vi que aquele sentimento não era meu não era meu mesmo e eu quis abraçar ela mas eu sabia que ela não não ia não ia querer ela ia me resistir ela realmente não ia creio eu que não mas eu senti então aquele sentimento que eu tinha ele saiu e muitas vezes quando a gente ora a gente ora a gente ora e clama e pede pra Deus e as vezes libera o perdão mas aquilo não sai aí eu preciso partir pra um plano B e o meu plano B foi jejuar então eu jejuei por ela mesmo não querendo então só que daí depois veio a benção como eu estava orando e pedindo pra Deus sair do emprego na quinta-feira me chamaram na sala de reuniões e falaram ó Jéssica a empresa está te demitindo vai te indenizar pagar tudo direitinho assim mas eu fiquei muito feliz porque era algo que eu já estava eu já estava pedindo pra Deus e o que eu mais fiquei feliz é que eu passei pela tribulação eu tive que jejuar eu precisei me negar mas no dia seguinte Deus já me deu a benção então eu já fui abençoada Deus conseguiu me dar aquilo que eu queria e muito mais porque fui indenizado então eu não precisava nem trabalhar quando eles me mandaram eu peguei minhas coisas e fui embora e amei foi uma benção e fica aí a dica né da oração do jejum realmente da liberação de perdão mas se a gente pegar desde o primeiro bloco a gente observa que a nutrição espiritual ela precisa vir junto porque o próprio Senhor diz quem de mim também quem de mim se alimenta por mim viverá então é possível sim tem a batalha tem tem a tribulação tem como o irmão falou tem as dificuldades né até em relação a rejeição em relação ao perdão e realmente pra que haja cura naquelas áreas eu vejo que Deus vai vai proporcionando arranjos e arranjos pra que realmente saiam lascas né de perda grande pra que a gente possa realmente nos ser purificado e abandonar essa natureza pecaminosa que realmente tem se levantado e tem atrapalhado eu vejo muitos casamentos principalmente em relação ao entendimento né o entendimento do que que é submissão né porque a gente aprendeu uma palavra totalmente errada de que submissão é uma coisa ruim pelo contrário né a submissão que vai proporcionar a benção vai proporcionar realmente a gente tá junto na mesma missão do marido e marido com Cristo e todos né num só fluir sem estar nadando contra né mas sim fluindo junto no rio né segundo a corrente de vida então vejo assim como é importante a gente entender que eu preciso sim ler a palavra todos os dias pela manhã eu preciso sim acessar o pãodejudá.com.br ouvir as ministrações buscar ter o conhecimento dos materiais da editora Vento Sul que realmente tem sido falado bastante por quê? sem não tem como né então eu particularmente sim eu compartilho eu não leio o livro todos os dias mas eu escuto mensagem todos os dias né e outro dia o senhor me dirigiu aí pra pra ler de novo a visão do tabernáculo um livro da editora Vento Sul e foi tremendo porque eu comprei o livro já era noite eu cheguei em casa tarde e eu abri o livro e comecei a ler e quando eu vi eu tava na metade do livro então eu lia eu lia metade do livro assim sem simplesmente fluiu né sem ver o tempo passar porque realmente tem muita unção nesse material né que são realmente materiais que são pregações da palavra de Deus que foram transcritas que da pregação da palavra como se estivesse ouvindo a pregação foi pro dentro do livro então é muito interessante você observar assim os tópicos tudo que Deus coloca pra que a gente possa é dizer assim ah eu não consigo não faça como Deus manda que você consegue é garantido que vai dar certo mas o que acontece muitas vezes a gente não lê não se instrui não busca ah pastor eu tô com um problema aqui mas o irmão já leu o livro tal né mas o irmão já escutou o irmão tem dado as premissas o irmão tem tem ido aos cultos né tem congregado como é uma direção de Deus né pra que todos nós venhamos a congregar e testemunhar né então quanta brecha a gente tem deixado porque a gente deixa brecha todo dia né porque a gente é pecador mas quanta brecha assim de negligência a gente tem deixado então fica aí um alerta pra todos nós porque pra dar a chance pro Espírito Santo nos alegrar né pra fluir a alegria do Espírito Santo pra que a gente possa realmente ter o o bom andamento da obra na nossa vida com harmonia paz né segundo a direção de Deus mas irmã eu queria que tu falasse um pouquinho né também agora nesse pacote todo nesse terceiro bloco nós já já vamos começar sobre o louvor amém já já voltamos Quinta ao vivo